Ministra, como é que o governo avalia o relatório divulgado hoje? O governo avalia de forma muito positiva. O Brasil é citado, é um dos países mais citados no relatório de desenvolvimento humano do PNUD, por um conjunto de políticas, é citado como exemplo em ações de combate à pobreza, em redução da desigualdade, mostra também o relatório que o Brasil vem avançando, mas nós fazemos ponderações, porque alguns dados usados para compor o relatório ainda são dados desatualizados, mesmo o Brasil tendo dados disponíveis. Então, nós recebemos com bastante orgulho o conjunto dos elogios, dos destaques, mas fazemos ponderações para que a gente possa, no próximo relatório, ter dados ainda melhores. Ministra, mas ainda precisa avançar, principalmente com relação às desigualdades sociais, né? Isso é um dos indicadores que puxa o IDH para baixo? É verdade, nós precisamos avançar. O Brasil é um dos países que mais avançou, todos os indicadores internacionais mostram que o Brasil é um dos países que mais avançou na redução das desigualdades, principalmente na renda dos extremamente pobres, mas nós precisamos continuar trabalhando para reduzir as desigualdades no país. O Brasil ainda está atrás de Chile, da Argentina, Uruguai, por que essa disparidade no ranking? Não, primeiro, o ranking, nós, por exemplo, fizemos um exercício aqui, se vocês tiveram a oportunidade de ver, mostrando que se usassem dados brasileiros atuais e não dados de 2009, nossa posição já seria outra. Então, a gente avançaria 12 pontos no ranking. O que é importante mostrar é que, ao avaliar essas políticas, o Brasil tem conseguido avançar, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área da renda, e para além da tabela e do ranking, o relatório cita o Brasil muito mais do que a maioria dos países e cita o Brasil como exemplo de políticas a serem seguidas. E eu acho que esse é o grande destaque que nós temos que fazer. Ministra, quando você analisa a desigualdade especificamente, o Brasil desce muito, caem 16 posições no ranking, perde 27%, se não me engano, de IDH. Por que isso acontece? Isso não significa que o ritmo de redução da desigualdade não tinha que ser maior? O ritmo tem sido o maior de todos no mundo. O ritmo de redução da desigualdade brasileira, principalmente com relação à população pobre, é muito grande. Pouquíssimos países, neste período, principalmente recente dos últimos cinco anos, têm conseguido reduzir a desigualdade como o Brasil cresceu. O problema é que o Brasil sempre foi um dos países mais desiguais do mundo. Portanto, nós temos uma tarefa enorme para que se reduza ainda mais as desigualdades. Então, o problema não é o atual ritmo de redução da desigualdade. O problema é que nós sempre fomos um país muito desigual. A gente não resolve 500 anos de desigualdade em alguns anos. Ministro, o Brasil foi o único país que não teve os dados atualizados na pesquisa ou outros países também passaram por isso? Não. Tem muitos países que têm dados atualizados, dados de 2012, que é a nossa reivindicação, que os dados disponíveis do IBGE internacionalmente reconhecidos sejam os utilizados para avaliar e medir o Brasil. E o que o Brasil pede? Que a gente seja medido e avaliado por indicadores atuais e não indicadores de 2009 e de 2010. Muitos países estão sendo medidos com dados antigos. Por quê? Porque esses dados não estão disponíveis. Não é o caso do Brasil que tem dados, dados acreditados, dados reconhecidos e dados atuais. Mesmo com toda a reivindicação que vocês têm feito para usar os dados atuais, por que a senhora acredita que foram usados os dados antigos nessa análise dessa vez? Vem sendo usados, não foi dessa vez. Vocês tiveram a oportunidade de acompanhar em outros períodos e isso aconteceu também. A questão é, vamos continuar discutindo para que o Brasil seja medido à altura do que a gente tem feito recentemente. Então, os dados estão disponíveis. A senhora não diria que essa falta de usar os dados atualizados estando disponíveis para todo mundo, como a senhora diz, não significa um passo, um movimento para se prejudicar e mudar uma realidade do que é o cenário brasileiro? Não, certamente não. Nossa relação com o PNUD é a melhor possível, não só no Brasil, mas internacional. E, portanto, eu acredito que a gente precisa aperfeiçoar metodologia e melhorar o trabalho. E isso vem sendo feito. Obrigado, gente. Obrigado, gente.